Bola na pequena área não foi um problema para Jean. Nem a bomba de Elivelto apavorou o goleiro sempre bem colocado. O voleio de Luizão a queima a roupa e depois a sobra. Nem assim teve jeito. Gol fechado. E no segundo tempo, que tal a bomba de Djalminha? Bola no ângulo, o pulo de Jean e nada. Final Bahia 0, Palmeiras 0. Um dos jogos de menor emoção. As chances de gol até que foram criadas. Para o Palmeiras, quando não faltou pontaria, faltou habilidade para vencer o goleiro André. Luizão tentou por cobertura. Esteve presente em cada rebote e nada. No final, mais um empate. Mais um 0 a 0. Djalminha toca para Galeano, que passa para Luizão, livre. Ele faz o primeiro gol do time no Brasileiro. Palmeiras 1 a 0. Djalminha recebe o passe de Galeano, faz boa jogada e chuta. Palmeiras 2 a 0. Está aí. Agora o gol mais bonito do jogo. Rincon manda uma bomba de fora da área. 3 a 0, Palmeiras. Que bomba do Rincon. Merece replay. Elivelto desce pela esquerda e cruza para Luizão marcar. 4 a 0. Paulo Sérgio derruba Luizão na área e o juiz dá pênalti nesse lance. Luizão bate e faz o quinto gol do Palmeiras. O terceiro dele no jogo. Final, Palmeiras 5, Coritiba. Djalminha para fazer a cobrança. Kleber também chegou na área. Rincão passou a bola, desviou o gol. Kleber. E uma bola cobrada de forma sensacional pelo Djalminha. Kleber subiu, foi para a bola e meteu lá dentro. E vem agora abraçar o treinador do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo. 1 para o Palmeiras, 0 para o Vasco da Gama. Olha aí. É o Cássio de novo aprontando. Foi pênalti. Foi pênalti. Acho que foi. Esquerda do Cássio, arrumou a penalidade máxima. Juninho para a cobrança, Marques para defender. Passou a bola no gol. Gol. É do Vasco da Gama. No estádio parece treinar em São Paulo. 1 a 1 do placar. Uma peleta. E com o número errado é demais, não? Olha a chance do Palmeiras, bola desviada. Gol. Foi um lance rápido, mas um lance imortal. A cabeçada de Galeano. Olha que chance, ó. Desviou. Carlos Germano foi um pouco tarde demais para a bola. Luizão. Ele tem uma bola em direção ao Capu. Pegou no jogador Cássio. Penal de. Penalidade máxima. Oh, pessoal. Explica como é que foi. De jogo na fase complementar. O Palmeiras vence por 2 a 1. E Jauminha apontou. Guardou. Gol. No Palmeiras mais essa. Ele bateu certinho, certinho. Depois de uma partida sensacional, grande de Jauminha. Corre para abraçar Vanderlei do Xemburgo. Uma demonstração evidente, não só pela cobrança espetacular da penalidade máxima, mas pela sua participação em todos os outros lances decisivos. De Jauminha. Palmeiras 3 a 1, Pascual. Em Goiânia, Palmeiras e Goiás fizeram um jogo movimentado. A melhor chance do Palmeiras morreu nos pés de Elifelton. O chute saiu rente à trave. O Goiás teve este belo chute de Marcelo Passos que explodiu no travessão. O 0 a 0 foi o primeiro das duas equipes em campeonatos brasileiros. O Palmeiras leva um susto do Paraná Clube. Silva faz o lançamento e Mazinho Loiola fica livre para chutar na saída do goleiro. 1 a 0. Mas a noite era verde. Luizão e Gustavo brigam pela bola dentro da área adversária. Luizão acaba ficando com a sobra e fuzila. 1 a 1. Depois da cobrança de escanteio, o goleiro Regis rebate. Galeano chuta e a bola para. Mais uma vez nos pés de Luizão. Palmeiras 2 a 1. Júnior cobra a falta. Leonardo domina e manda para o gol. Palmeiras 3 a 1. Segundo tempo. Leonardo desce em velocidade pela esquerda. E dá o passe para Luizão marcar. Sexto gol do novo artilheiro isolado do campeonato. Final. Palmeiras líder do Brasileirão com 12 pontos. 4. Paraná 1. O Palmeiras perdeu a liderança. Está em segundo no empate de 0 a 0 com o Botafogo. No final do jogo, Djalminha perde a oportunidade incrível. Djalminha de pênalti abre o caminho da goleada. Palmeiras 1 a 0. Cafu desce pela direita e cruza. Rincon erra a cabeçada, mas a bola sobra limpa para Djalminha. 2 a 0 para o Palmeiras. O terceiro é um belo gol. Rincon de calcanhar ajeita para Cafu soltar a bomba. 3 a 0 Palmeiras. Segundo tempo. Cafu domina a bola e rola com categoria para o colombiano Rincon. Ele desvia do goleiro. 4 a 0 Palmeiras. O quinto do Palmeiras é uma obra de arte. Djalminha domina na intermediária. Se livra do zagueiro. E na saída do goleiro, toca por cima com categoria. Gol de gênio. Repare. Ele corta o zagueiro. E no momento em que ia levar o tranco, com categoria. Levanta a cabeça e toca pelo alto. Fazendo um dos mais belos gols desse campeonato. 5 a 0 para o Palmeiras. No último minuto, Pessale. Faz o gol de honra do Fluminense. Mas era tarde. Final de jogo. Palmeiras agora líder do campeonato 5. Fluminense 1. Olha o Palmeiras. Chegando bem. Grande passe do Djalminha com o peito. Deixando o Leonardo em boa condição. Rincon. Giro. Gol. Rincón do Palmeiras. Uma virada espetacular de Rincón. 15 minutos e meio. Ele sabe bater na bola. Mas jogou lá dentro. E jogou bem lá dentro. O gol do Palmeiras. Do Palmeiras, Fernando Diniz. Com precisão de Djalminha bateu lá dentro. Fernando Diniz chegou sozinho. Só escorando. E mandando para o fundo do gol do Edinho. Veja de novo o gol de Fernando Diniz. É o rei das assistências do Palmeiras. E olha o Santos fazendo o gol. Alessandro Dussi. Libera agora o campeonato. O primeiro gol. Fernando Diniz sofre pênalti. E o Djalminha cobra. Observe aí o goleiro fazendo o pênalti. E com categoria Djalminha abrindo o marcador. 1 a 0 para o Palmeiras. No finzinho. Este ainda é o primeiro gol. No finzinho do primeiro tempo. O Palmeiras fez 2 a 0. O Djalminha cruzou. O goleiro Márcio falhou. Não segurou. E o Rincón chegou para finalizar. 2 a 0. Vamos agora para o gol do Juventude. Sai do escanteio. O Fernando livre. Gira e diminui. 2 a 1 Palmeiras. Olha com que facilidade o jogador dominou. E fez o primeiro gol do Juventude. Aliás, num jogo em que o Juventude teve 3 jogadores expulsos de campo. Vamos agora para a jogada do Luizão. Ele recebe pela esquerda. Cruzou. E o Cafu estava no meio da área para completar. 3 a 1 Palmeiras. Observe. 3 jogadores do Juventude foram expulsos. O goleiro Márcio. Os zagueiros Picoli e Índio. O Cafu fazendo o terceiro gol do Palmeiras aí. O segundo gol do Juventude. O Juventude estava com 9 jogadores aí. Fernando novamente aproveitou a falha da zaga palmeirense. 3 a 2. E quase que ocorre o empate do Juventude. Ele mesmo com 9 jogadores. Mas aí o Palmeiras atacando pela direita. O Djalminha sofreu o pênalti do goleiro. O pessoal reclamou aí impedimento. O goleiro foi expulso de campo. O volante Daniel Frasson, que já jogou no Palmeiras, foi para o gol porque o Juventude já tinha queimado as alterações. Mas não pegou, né? Nem goleiro que é goleiro pega pênalti do Djalminha. Imagine quem não é que estava ali improvisado. Palmeiras, 4 Juventudes. Mas o Mineirão não é mesmo um estado de sorte para o time de Djalminha e companhia. Há 22 anos, o Palmeiras não vence o Cruzeiro aqui. E não foi desta vez que o jejum acabou. Nem com a ajuda do goleiro Dida no primeiro tempo, dando um presente para Rincón. No segundo tempo, Dida passou por um outro susto parecido. Djalminha percebeu o goleiro adiantado e tentou por cobertura. Mas este não foi o jogo de um ataque só. Pelo contrário, o Cruzeiro também chegou na cara do gol várias vezes com perigo. O chute de Palinha explodiu no travessão. Já o Dileto não entrou porque Cafu apareceu na pequena área para salvar. Pena que era mesmo noite do chato 0x0. Esse campeonato brasileiro foi o ganho pelo Grêmio, que hoje está brigando pela saída da lanterna. Olha o Luizão, pintou o gol, olha o gol. Gol! Rincón! Palmeiras abre a contagem a 20 minutos de jogo no primeiro tempo. A jogada do Luizão e a bola rebatida e o gol. A parceria e aos patrocínios, o que hoje já é mais complicado. Olha a chance do São Paulo! Gol do Aristizábal! Diniz! Vem de trás, bola para o gol, o Zé te pegou! Deu o pênalti, André agarrou! Djalminha! Correu Djalminha, guardou! Gol do Palmeiras, 2x1, Djalminha cobrando penalidade máxima. Ficou a categoria que Deus lhe deu, né? Onde ele bota a bola, ó! É! O goleiro num canto, a bola no outro. Um pouco depois, o chute de Edilson saiu fraco, mas passou mansamente pelo goleiro Marcos. Alex fez 1x0. Bragantino na frente. O invicto Palmeiras parecia ameaçado, mas a nova dupla de ataque do Verdão resolveu funcionar. Viola fez o primeiro dele no campeonato brasileiro. O gol de empate. E Djalminha deu um passe de mestre. Leonardo conferiu. Paulo Rink, lançamento é pra ele, Osaias! Gol! Osaias é do Atlético! Sandro! Ah, Sandro! Olha o que ele arrumou! Olha o que ele arrumou! Condição legal, Paulo Rink pintou, segundo pintou, bateu, olha o gol! Gol! Pra delírio, pra delírio do torcedor do Atlético Paranaense, 2x0! Paulo Rink! Palestra Itália, o Palmeiras recebe o Vitória. Escanteio da direita, a bola viaja até a cabeça de Galeano. Palmeiras, 1x0. O goleiro Nilson não segura o chute de Júnior e Luizão toca pro gol. Palmeiras, 2x0. Flávio Conceição cruza, viola a marca de Peixinho. Palmeiras, 3, Vitória, 0. O Vitória reage no segundo tempo. Rubem cruza, Veloso sai mal do gol e o zagueiro Flávio não perdoa. 3x1. O time baiano pressiona. O zagueiro Kleber fura. E Aguinaldo chuta a bola por entre as pernas de Veloso pra fazer o segundo gol do Vitória. É, mas Rinkon acaba com as esperanças dos visitantes. Ele aproveita o cruzamento de Júnior e fecha o placar. Palmeiras, 4, Vitória, 2. Silva, primeira boa oportunidade com 3 minutos e 40 segundos. Uma bomba! Gol! Velho Silva! Olha a preocupação do Ronaldo que até aqui não foi exigido em nenhuma oportunidade, hein? Preparado de Jalminha. Daí treinou muito o Flávio Conceição. De Jalminha passou pra bola, é pra ele. Pegou de primeira, sobrou. Viola, bateu! Gol! Gol! Viola! Olha o Palmeiras. Rinkon, pé esquerdo, bateu! Gol! Rinkon! Mais um escantilho pra equipe do Corinthians. Lá vai ele com o pé esquerdo por baixo. Vem bem capu. Olha o Marcos Alemão. Conseguiu o toque! Gol! Mirandinha! Em Porto Alegre, Grêmio e Palmeiras. O Palmeiras sai na frente. Gol de Viola. O segundo dele pelo Palmeiras. No segundo tempo, boa jogada no Grêmio que Paulo Nunes completa. Paulo Nunes ainda é o artilheiro do campeonato com agora com 12 gols. Final, Grêmio 1, Palmeiras 1. Em São Paulo, Palmeiras vence o Flamengo. Depois da cobrança do escanteio, Júnior Baiano mete a mão na bola dentro da área. Pênalti infantil. Jalminha bate e faz o gol da vitória. Palmeiras 1, Flamengo 0. Na cobrança de Rodrigo, a bola bate na trave. Rebote do goleiro. E Roque aproveita. 1 a 0, Portuguesa, que chega aos 30 pontos e volta a brigar pela classificação. O Palmeiras, apesar da derrota, ainda é líder. 23 pontos separam o futebol de Criciúma e Palmeiras. Em campo, Mabilha entra chutando e fazendo Criciúma 1 a 0. O Palmeiras reage. Luizão alcança a bola no fundo e cruza para Viola cabecear. Palmeiras 1, Criciúma 1. No segundo tempo, pressão do Criciúma. Gilson bate cruzado. Tone aparece para completar. Final, Criciúma escapando do rebaixamento. 2, Palmeiras ainda líder. Veloso garantiu uma vitória que começou logo no primeiro ataque. Luizão foi derrubado por Tafarel dentro da área. Pênalti marcado por Carlos Eugênio Simón. Gol feito por Djalminha. Vai partir o pé esquerdo. Djalminha bateu. Gol! Desfui de Leonardo. Um lindo giro e o segundo gol do Palmeiras. Tentou o toque para Luizão. No meio para Leonardo. Giro o corpo. Bateu. Gol! Jogo em Campinas. O Palmeiras está sem oito titulares poupados pelo técnico Vanderlei Lugemburgo. O Guarani garante a vaga na fase final e a vice-liderança com o gol de Sangalete. O Palmeiras é o terceiro. Luizão já não fazia um gol há mais de um mês. Tirou o atraso. Foi dele o primeiro do Palmeiras. O esporte que ainda respirava no campeonato deu seu último suspiro um minuto depois com Marcelo. Mas era mesmo a tarde de Djalminha e Luizão. O Camisa 9 fez mais um. E depois foi a vez de Djalminha fazer o dele. Um sorriso classificado de quem acabava de vez com o sonho do esporte. Ainda teve mais um. Um belo gol de Elivelton para fechar a goleada e deixar o torcedor do Palmeiras cheio de otimismo. Agora pela frente o Palmeiras tem o Grêmio. E o clima de decisão tomou conta do Parque Antártica assim que o último jogo da primeira fase terminou. Em Porto Alegre jogo duro entre Grêmio e Palmeiras. O time de fora também sai na frente no Olímpico. Djalminha cobra falta. Luizão faz. 1 a 0 Palmeiras. No segundo tempo o alívio vem da cabeçada de Emerson. Empate do Grêmio. O Palmeiras perde Leandro por falta violenta. Contra-ataque do Grêmio. Emerson cruza para Zé Afonso marcar. 2 a 1 Grêmio. O Palmeiras perde Kleber. E o Grêmio perde Paulo Nunes porque os dois se estranharam. Mesmo sem seu principal goleador a equipe gaúcha chega mais uma vez ao gol. Ailton cruza para Goiano que fecha o placar. 3 a 1 Grêmio. Porque os gols não saem. O torcedor do Grêmio é angústia. O tempo é que não passa. O problema do Grêmio é o tempo. Lá vem o Palmeiras. Luizão, abertura para ele. E o Belton bateu forte. Gol! É do Palmeiras! Elifelton! Aos 34 minutos do segundo tempo. Na escapada de Luizão, abriu para Elifelton. Partiu a bomba na perna esquerda. Dungley foi nela. Não deu para ele fazer a defesa. Elifelton faz o seu segundo gol em 23 jogos. Aí a microcâmera colocada dentro do gol. Dungley ficou abraçado atrás. E aí a luta. Os jogadores do Palmeiras querendo a bola. Os do Grêmio querendo evitar. E agora, amigo, haja coração.